Na passada terça-feira, dia 8 de março, a nova unidade hospitalar que aloja o Centro Materno e Infantil de Gaia foi oficialmente inaugurada pela Ministra da Saúde, Marta Temido, e pelos presidentes de Câmara Municipal de Espinho e de Gaia, Miguel Reis e Eduardo Rodrigues. O investimento, de 14,6 milhões de euros, era esperado por muitos profissionais de saúde há mais de 20 anos. No novo espaço, um total de cerca de 8 mil metros quadrados, todos os quartos são individuais e dispõem de casa de banho privada para o conforto das grávidas e acompanhantes. A capacidade total do equipamento é de 82 camas e 16 incubadoras. Entre as novidades estão também a proximidade de vários serviços de apoio, como as novas unidades de neonatologia e pediatria. Para além disso, os blocos de parto têm agora ligação direta ao bloco operatório, com o objetivo de garantir maior segurança às mães. A administração do hospital garante que, a partir daqui, os esforços vão concentrar-se na construção do segundo piso do edifício. Assim que estiver terminado, o espaço vai receber a unidade de infecciologia, criada durante a Covid-19, e o serviço de ortopedia, que, para já, está acomodado na área dedicada à mulher e à criança. A visita guiada ao novo espaço ficou marcada pelos elogios de todos os presentes. Miguel Reis, presidente da Câmara Municipal de Espinho, confessou estar de coração cheio depois de ver a evolução nas condições do centro hospitalar. Eu confesso-vos que estou muito sensibilizado pelo que acabei de ver. Hoje é um dia de muita alegria. É um equipamento com muita qualidade, com muitos pormenores, e que, de facto, acho que hoje ninguém poderá sair daqui sem sair de coração cheio. Já Marta Temido agradeceu a todos os profissionais de saúde que não deixem de lutar para que estes investimentos sejam possíveis. O que lhes posso dizer é que a qualidade técnica e humana mantém-se. A qualidade, a dignidade, a modernidade das infraestruturas está à vista de todos.